Oi minha gente, tudo bem? Eu queria passar uma mensagem de luz para vocês Desses amigos de Órion, de Sirius Equipe de Luz Vamos lá, vamos lá Com tantas coisas que vêm ocorrendo Em nosso planeta azul Necessitamos de muita serenidade E paciência Para calmamente caminharmos Em sentido da nossa evolução De amor e formação divina Com a energia de amor presente e existente na Terra Nós vamos conseguindo o respaldo suficiente Para avançarmos através da nossa transformação E renovação dos nossos pensamentos e sentimentos Para a gente encontrar o ponto de equilíbrio Para aprender o que é preciso para este tempo É, é uma mudança interior grande e significativa Que dará as condições vibracionais Para continuarmos a evoluir aqui na Terra Através de tudo que irá ocorrer Né gente? Através de tudo que irá ocorrer Até o término na era de regeneração Daqui 39 anos Nós estamos em uma mudança abrangente De nossas vidas e relações com os seres E o todo Tendo a oportunidade de adquirir uma nova percepção Do que realmente nós somos E o que é a vida E é através das novas descobertas e aprendizados Que entenderemos de fato Tudo isto que estamos falando É Nada Olha que interessante Nada Ficará igual A vida Na Terra Aqui Para frente Daqui para frente Somente mudará Até a conclusão Do processo Regenerativo do planeta Contudo É fato que precisamos Despertar Para este tempo novo Para as novidades Que farão parte do dia a dia De nós terrenos E para isto É preciso que foquemos Em nosso eu interior Ou Pelo planeta É importante que a gente Se auxilie E auxilie o próximo E se permita Aprender as lições Que chegam Para você Né gente? Nós precisamos a partir de agora Expandir Expandir O amor Expandir a nossa alma Né? É um processo Para esta nova era Que a luz do pai maior Realmente Comece a se manifestar em você E você permita Que ela se manifeste De que forma? Focando sempre o bem Focando o auto amor Ou seja, o amor próprio E focando o bem Da coletividade E do planeta A gente agradece A equipe de luz A equipe de óleo A todos vocês Muito obrigado Namastê Até uma próxima Até uma próxima Tchau minha gente Obrigado